Sinto dor no osso da pepequinha e no osso do quadril. Estou com 32 semanas. Muito bem. O bebê com 32 semanas é um bebê forte e grande. Ele está ocupando toda a cavidade uterina, certo? E já com 32 semanas, o bebê já está com a cabecinha voltada para baixo. É já esperado que ele esteja nessa posição, aguardando o dia do seu nascimento. Preparando já para o dia do seu nascimento. E com isso, vai ocasionar uma pressão, tá? Ali no osso da pepequinha e também no osso do seu assoalho pélvico. Então, você vai sentir esse desconforto. É normal. Só que quando você alcançar ali as 36 semanas, possa ser que venha ficar um pouquinho mais intensa, tá? Essa dor. Por quê? Ele vai, o bebê, encaixar. O fundo uterino vai abaixar, tá? Vai adentrar ali no colo do útero. E com isso, possa ser que venha pressionar ainda mais o osso da pepequinha e o osso do quadril. Então, é normal, tá bom? Esse desconforto, principalmente quando você anda, quando você está sentada e você precisa se esforçar para se levantar. Ou quando você está na cama, precisa virar de um lado e para o outro. Quando você passa muitas horas em uma mesma posição, de pé, essas dores podem sim se intensificar.